Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como clarear camisa branca, olha, tá vendo aqui o colarinho desse aqui, olha como é que tá, bem amarelo, tá vendo essa aqui, ó, geralmente onde fica, né, essas aqui estão guardadas, então elas estão bem assim, não tá aquele branco, essa aqui inclusive tem até uma mancha, gente, ó, tá vendo, ó, tirar essa mancha aqui, ó, porque muitas das vezes vocês lavam o sabor em pó, ele não, não, né, mesmo que vocês botem aqui boa, não sai, e para vocês não estar gastando, né, com produtos caros, eu vou estar ensinando vocês como fazer para clarear, tá vendo, deixar a camisa bem branquinha, tá, bom gente, vocês vão estar pegando bicarbonato de sódio, tá, e vai estar colocando em cima, tá vendo, ó, dessas, dessas manchinhas, onde tá encardido, vocês colocam, tá, vou colocar aqui um pouquinho dessas aqui para vocês verem, vou colocar em todas depois, claro, depois vocês pegam vinagre, qualquer vinagre, tá, gente, vai jogar em cima, então hoje você jogou o bicarbonato de sódio, ó, tá, joga em cima, não vai estar fazendo em umas, se vocês observarem, ó, ela vai estar fervendo, ó, tá vendo ali, ó, tá, vai estar fervendo, então vocês vão jogar em todas as camisas que vocês vão lavar, tá, aqui eu só coloquei aqui um pouquinho para vocês verem, depois eu vou colocar nas outras e vou trazer, vocês vão colocar o vinagre, ó, por aqui você já pode ver, que já tá começando, ó, começando a clarear, tá vendo, aí agora vou colocar na máquina de lavar, e aí na máquina de lavar eu vou colocar mais um pouco de bicarbonato de sódio junto com a roupa, né, e vou colocar um pouquinho mais de vinagre junto com essas camisas. Bom, pessoal, aqui, olha, junto com o sabão em pó, eu já coloquei mais uma colher de bicarbonato de sódio, né, vou colocar mais um pouco de vinagre aqui, aqui dentro, ó, pode colocar mais ou menos um, um, meio, meio copo, um pouquinho assim, um tanto assim, ó, tá, e agora eu vou colocar de molho, vou deixar um pouco de molho, né, ela vai bater, vai ficar um pouco de molho, e depois ela vai lavar normalmente, aí eu vou trazer para vocês verem o resultado. Olá, pessoal, aqui está as camisas lavadas, sequinhas, olha, eu vou mostrar para vocês, ó, vocês já podem ver como que elas estão branquinhas, tá vendo, ó, olha, debaixo do braço, aquelas manchas, ó, tira também, mancha de desodorante, tá vendo, ó, fica bem branquinho, olha o colarinho, lembra, gente, o colarinho, tava bem amarelo, olha só como é que tá branquinho, assim, olha, tá vendo só, ó, saiu tudinho, todo aquele amarelado, ó, até a cor, tá vendo, ó, fica mais vivo, ó, a cor dela, olha, bem, tá vendo, preto, vermelho, olha aqui, ó, ó, lembra, o colarinho tava amarelo, essa camisa aqui, ó, lembra que tinha uma mancha aqui assim, ó, nela, pois é, ó, tá, não tem, ó, ó, tá vendo, sumiu, olha como é que ela tá branquinha, tá vendo só, ó, sem nenhuma mancha debaixo do braço, então, gente, isso aqui, ó, serve para vocês clarear, né, as camisas, mancha debaixo do braço, mancha de batom, esses tipos de manchas, qualquer mancha que tiver na roupa, vocês podem estar tirando, então, é muito fácil, gente, vocês não precisam estar gastando com produto caro, né, quem sabe, né, vênish é muito bom, mas é caro, então, gente, tem outros produtos também, mas vocês podem estar economizando, ó, usando o bicarbonato de sódio e o vinagre, só isso aí, pessoal, só colocar o bicarbonato em cima das manchas, onde estiver no braço, alguma mancha, em qualquer lugar que tiver, coloca o vinagre em cima, coloca de molho na máquina, coloca, faz aquele processo que eu falei lá no começo, e deixa bater, e é só secar e tá aí, as suas camisas vão estar branquinhas, limpinhas, ó, tá, vão estar sempre com aquele aspecto de camisa nova, né, não tá aquele negócio encardido, tá bom? Então, gente, a dica de hoje é essa, se vocês gostaram, tá, comentem aí, se vocês querem mais alguma dica, vocês podem estar falando, e, pessoal, não esqueçam, gente, ó, joinha de vocês aí, que isso aí é muito importante, tá, pra estar ajudando no canal, aqueles que estão aqui, que não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sininho, tá, pra você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu colocar, tá, e, isso aí, vamos lá, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa dica, beijos, fiquem com Deus!